Oi gente, bom dia! Hoje é domingo e eu já tô aqui arrumada. Eu tô indo pra casa da minha sogra. Eu coloquei aqui o cachecol e o sobretudo. Pronto, já tô pronta pra sair na minha bolsa. É isso. Essa calça tem cintura alta. Oi gente, começando o oitavo vlogão. A gente agora tá indo fazer um passeio em cassino. Manda beijo, Thomas! Né, Paulão? Oi! Diz oi! Oi, Thomas! Diz oi! Diz oi! Bravo, amor útil! Bom, a gente tá indo fazer um passeio lá em cassino. A Ensa tá lá atrás, mal de angala. O Thomas quis vir com nós aqui no carro, né? Pelo menos ele brinca um pouquinho com a Sofie. E é isso, vamos começar a semana? Vamos começar a semana bem. Terça-feira vai começar definitivamente as aulas da Sofie. Porque ela já tá cansada de estar em casa, de estudar em casa. Quer rever os amiguinhos da escola. Né, Sofie? É, muito! Então, hoje tá fazendo um belo dia de sol, apesar do frio, mas tá um belo dia de sol. É um bate, Sonoma! Isso é que importa. Então, eu vou levar vocês comigo, né? Todo domingo a gente sai, quase todo domingo a gente sai, então, pro passeio. E é no domingo que eu começo o vlogão. Então, é isso. Vamos lá que eu vou levar vocês aqui com a gente nesse passeio. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Lá se faz a Nutella. Esse aqui é o meu cuginito Tomás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, bambini. Tchau, bambini. Tchau, bambini. Minha zia. Tchau. E zio. Tudiani. 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 O tamanho dessa menina. Olha aqui que belo café. A decoração. Muito linda, com as mesinhas. Olha ali. Que carinho esse lugar. Né? Beleíssimo. Guarda aqui. Vou mostrar bem aqui. Belo café. Guardate l'albero de vacane. E mette ali um ano em final de nitro. Guardate. La sede. Guardate. Que normalmente de domingo eles fecham a rua. E deixam todo esse espaço aqui das lojas. Para as pessoas caminharem sem preocupação. Agora se chama o taco. Guardate. Guardate. Vai, Sofie. Guarda. 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 Venti as mãos aqui. Fora. Vai. Guarda. Ciao. Tchau. 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 E aí 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 Vai davanti Vai Sofie E aí E aí E aí E aí E aí Tomas. Relaxa, minha. Tomas. Psss. Vai, alto. Espingoinho. Vai. Encolhe, encolhe a gama. Uh! 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 Guarda que... Ahahah. Voi andando. Voi. Voi andando via. Voi. Qui. Buon Natale. A te viene la Befana? Tomas. Ma tu hai fatto sempre il bravo. No. Tomás, a eles gostam de sua roupa? Shopping com eles O que você gostou, Thomas? Ui, que bello! Oh! Que belo! Que belo! Você vê lá, nós? Não, não, não! A Sofia já fez! Vem, vem! Aqui! Tomás, guarda! Tomás! Como é sua? A loucura de Natal! Atrás de decoração e tudo mais! Ela agora já tá procurando Não, não é uma coisa! Papá, não se você quer ver aquele? Oh, eu vou passar! Do que? Uh! Mas é aquele que você quer de Papá Natal? Não, é realmente! É aquele que é Baby Más? Não! Não, é Baby Más! Vamos ver a jogar! Não, é aquele! É aquele! Está em promoção! Guarda! Posso comprar! Quero comprar! Adesso proprio! Andiamo a ver! Não, não! Eu tenho paura! Que coisa faz? Fai paura! Eu tenho paura! Uh! Que coisa faz? Que coisa faz? Que coisa faz? Não, não, não! Se chama como? Questo? Sì! Dobbiamo ver se c'è! Andiamo a ver! Lá! Felice, onde está? Quá! No! Peluche! No! Peluche! Mamma! Deve ser peluche! 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 Quá? Non lo so! Mamma! Mamma! Não! Peluche! Não! Peluche! O Dio! Lá! 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 No! Pessoal! Lá! Tome! Lá! Lá! Pessoal! Agora minha mamãe vai comprando algumas coisas. Que engraçado! Não, mamãe! Cê é amor, vai! Não, não... Corcha de tudo! É? Não é nada para não ver? Sim! Garde! Sim! Olha que... ...colpe que... ...no, é o becco! É o becco? Sim! Ah, é o becco único! A gente vai, a gente vai ficar aqui Você quase aberto, é só aqui Não, 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 isso, isso Que sabe? Que cosa é cito? L'uvo? Nesso não se espera Mas do que nos deixa? Vamos comer, vamos comer? Vamos? Vamos comer? Vamos comer o que? Vamos, vamos. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque todos os bucinhos ficam bem. Olha, se é feito um buco e por um outro. Olha... Quando veni afinar os problemas. UFIN NETO! A blocka! Bomba! Cola! É hora! É hora! É hora! É hora! Esse animal está aqui. Camina, parla, faz assim. Faz assim. Faz as linguas. Agora é malado. Agora eu faço assim. Boa noite! Bom dia, gente! Hoje é segunda-feira. Não dá nem pra ver tu. Vem pra cá. Aí, ó. E o dia já começou assim. Esse bicho já fazendo barulho aqui em cima da minha cama. Olha aí. Vamos levantar. Eu tenho que sair. Dove de venda. Eu tenho que ir lá na aposta de venda. Mas eu devo limpar a nona. Sim. A nona está em casa. Hoje ela não foi trabalhar. Eu vou estar da minha avó. Eu vou estar da minha avó. O problema é que lá fora. Tá frio. Tá fazendo muito frio. Tá fazendo muito frio. Tá fazendo muito frio. Ei! A gente já entrou no clima de Natal. As lojas tudo já com decoração de Natal. Muita coisa pra comprar. Os brinquedos já vistos. As crianças ficam desesperadas. Gritam, choram. E essa daqui não faz diferente. E ela gastou o dinheirinho dela. Foi ela que comprou esse brinquedo. Como o dinheirinho não dava pra comprar o dela. O dinheiro dela, né? Pra comprar o bichinho. Faltava ainda uma parte. Eu completei. E o Paulo completou. Então a gente comprou. Porque ela queria muito esse ovo interativo. Que nasceu o pintinho. A Luísa. Luísa Corichino. Luísa Corichino. Ai! Tu já sabe o que é tu? Tu sabe? Pois tá bom. Vou me levantar. É isso. Vamos lá criar coragem pra hoje. Tchau! Tchau, tchau! Bom gente, eu já tô arrumada aqui. Já pra sair. Eu tô pronta. O meu bicho. Não vai dar não? Sim. Bom dia, Paulo. Bom dia. Estamos indo, né? Em cassino. Resolveu um babado. E chove. Faz frio. Vou mostrar aqui pra vocês. Ah! Hoje é segunda-feira. Segunda-feira da preguiça. Ainda mais chovendo. E frio assim. A vontade é ficar de pastas cobertas. Olha aí. Hoje a noite faz a lua. A lua grande. O próximo será visto em 2034. E já estamos voltando. Continua chovendo. Agora são 12h30. A gente fez só o bate e volta. A gente foi lá, resolveu e estamos voltando. Até bom! Agora vamos chegar em casa. A Kekê tá fazendo o almoço. Vamos ver lá o que foi que ela preparou pra almoçar. Bom dia! Com alegria! Bom dia! Hoje é terça-feira e eu tô super animada. Eu tô animada porque hoje faz sol. Hoje tá... Tá bem. Eu vou hoje ajeitar um pouco aqui. Vou colocar as roupas de lã. Porque... Tá frio? Aquelas roupas que eu deixei lá. Que vocês viram no vídeo. Trocando guarda-roupa. Por verão, outono e inverno. Pois é. Vocês lembram que eu disse que não ia colocar as roupas todas de inverno aqui. Aquelas roupas mais pesadas de lã. Porque já tava muito cheio. Pois é. E agora eu vou tirar mais algumas coisas aqui que eu não uso. E vou colocar as de lã. Porque agora necessita. Eu tô com a cara meio branca assim. Porque eu coloquei o protetor solar. E passei um pozinho da Renew. O bichinho da Sophie já tá aqui. Que fala. Ele tá na quarta fase, né Sophie? Ele tá na quarta fase. Agora me diz aí o que que ele faz nessa quarta fase. Sente, meninas. Sente, meninas. É lindo. Aspeta. É lindo. Lindo. Repete as coisas que ela fala. Mas o engraçado é que ele se comporta como uma criancinha pequena. Come. Sophie, mostra aqui como é que ele faz pra comer. Ah, é... Bota a cabecinha dele assim, o bico. É, o bico. Ó. O bico é assim, mas agora ele não tem que comer. Agora ele não tá com fome, não. Aí ele come. Ele arrota. Ele solta pum. Ele caminha. Ele anda. Ele... Ele... Ele canta música. Ele canta. Ele chama a Sophie. Claro que já foi gravado, né? Fui eu que gravei antes. Sophie. Aí ele chama a Sophie. Porque tá com frio. Quando ela tá sozinha. Quer dizer, ele não. Porque ninguém sabe. Agora eu não sei mais não. Se é menina ou menina. É menina. É menina. Sophie colocou o nome dela de Luisa Coritino. Coritino quer dizer em português coraçãozinho. Ué. Tá com frio. Aí tem vários sentimentos. Tem frio. Fica triste. Chora. Chora porque se eu... Se ele tá com fome. Eu faço assim, ele chora. Porque ele tava comendo. Brinquedo. Hum. E fica com raiva também. Às vezes a Sophie deita assim pra comer. Depois ela levanta, não dá mais. Ele reclama. Fica com raiva. É pra interagir. Foi um brinquedo muito especial pra Sophie. É igual aquele outro brinquedo. Como é que chama? O Furby. Só que o Furby interage... Não caminha. Interage com o telefone. Ele. Ele segue as ações também do telefone. E nesse meio tempo eu tô lá na cozinha. Cozinhando. Eu tô fazendo uma carne cozida. Tipo gulas. E... Tô editando um vídeo. Vou mostrar aqui pra vocês. É mil e uma utilidade. Quando eu tô assim animada eu faço dez coisas ao mesmo tempo. Já desci. Já tomei café. Já limpei a sala. Dei assim uma limpeza assim. A sala e cozinha. Assim... Rapidez. Não faxina geral. Mais uma limpezinha básica. Olha aqui. Eu tô editando aqui o vídeo de comprinhas. Que vai sair ainda essa semana. Porque tá atrasada né. Então vai sair essa semana ainda. Rapidez. Deixa eu correr que tem muita coisa pra me fazer hoje viu. Ontem gente eu comprei nessa loja aqui Globo. Uma blusa. Uma blusa íntima. Foi quatro e noventa e nove. Ela é assim. Simples. Que é pra usar com poncho por cima. E a cuchuada aqui de... De lã eu acho. Por dentro. Que é bem... Bem quentinha por dentro ó. E comprei também... Esse aqui que o meu já tá quase acabando. A minha água micelar. Essa daqui foi cinco e alguma coisa. Não lembro. Essa daqui eu comprei no Panorama. Onde eu comprei o ovo da Sophie. Aquele brinquedo. Ah e comprei também uma fanta uva. É lá que eu comprei a minha fanta uva. Só que já tá lá embaixo na geladeira. Esse aqui foi as minhas comprinhas de ontem. Daí gente. Começou a bagunça. Olha aqui. Ali eu já coloquei. As blus e vestido mais de lã. Mais quentes. Aí aqui tem legs e calça mais fina. E ali jeans. Aqui escondidinho. Ó. Aí aqui eu coloquei. Desse lado aqui. Calça. Leggings e saruel de casa. Meia calça. E aqui pijama. De dormir. Vamos ver. Depois eu organizo pra vocês verem. E aqui tem mais coisa. Tem que tirar ali os... Os cachecóis. Vamos ver. Terminei de editar. O vídeo agora tá salvando. O vídeo novo. Da Adri. Beijo pra Adriana Tiqueira. Vou dar um beijo. Sofia. Olha Adri. Seu cantinho ali. Que eu já tô ajeitando. Seu cantinho ali. Seu cantinho ali. Seu cantinho de maquiagem. Tô adorando os vídeos. Eu vou assistir lá na televisão. Agora que eu vou descer pra almoçar. E não, não. Né? Eu já tô ajeitando. Seu cantinho. Pro almoço eu fiz gulas. Macarrão. Fuzilho. E salada de batata e cenoura. Malnés. Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira. E eu já tô arrumada. A Sofi também já tá arrumada. Que eu vou deixar ela na comune. No retorno das aulas. Depois de mais ou menos. Que quase um mês. É... Como diz o síndaco. Por 20 dias vai ser lá. Então eu tô indo deixar ela. Depois eu vou pegar meu título. De eleitor italiano. Pra poder votar no referendo. De dezembro. Então, pra decidir. É uma história longa. Eu não vou falar aqui sobre o referendo. Deve votar sim ou não. Pra várias coisas. Só que a resposta é só uma. São várias coisas. Mas o referendo... É... Tu tem que dizer só sim ou não. Então eu não acho justo. E... Eu não vou dizer aqui o que que eu vou votar. Porque eu não... Não tem tempo pra me explicar. Então é isso. Esse daqui é o meu look. Eu tô com a calça daquelas... Assim... Uma malha... De colo alto. Porque mesmo fazendo sol... Tá frio lá fora. Muito frio. E é isso. É... Eu soltei o vlogão agora de manhã. O sétimo vlogão. Eu vou descer pra tomar um pouquinho de café. Senão não dá tempo. É isso. A gente se vê depois. Bom dia, Sophie. Bom dia. Eu vou na escola. Eu vou na escola. Eu vou na escola. Ela tá toda animada pra... Por retorno à escola. Cansou de ficar em casa. É isso, gente. Eu tô esperando aqui. O meu cafezinho na moca sair, ó. Tiqui, 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 tiqui. Vou tomar só o cafezinho mesmo. Acho que eu vou cortar. Parece de bolão. Tinha um bolinho aqui que eu gosto. Gosto muito. Tinha um beijo ali. Tem uma... Tem que ir depois de escola. É aqui então. Tem que ir um olhar para a escola. No mirante a escola. Fortei lá cá você. Que foie aqui? Tem que estruturar? Ah, eu estou ali. Quem vocêони? Tem que me subir. Você está aí foram. DoGradeca. Vou entrar agora. Pra fazer o meu ciclo. Esse deserto. A gente já tá aqui no carro A gente veio aqui Em Cassino de novo É bem pertinho Por isso que a gente sempre tá vindo Porque é a cidade grande É onde a gente encontra mais coisa Do que a gente quer Então por isso que eu sempre estou Vindo aqui em Cassino É bem pertinho De precisar na cidade onde a gente mora Então eu vim aqui Vou passar ali Vou no correio E eu quero mostrar pra vocês Olha O meu título de eleitor Eu tenho o título de eleitor brasileiro Quando eu tenho que votar Porque eu transferi, né? Eu voto em Roma Somente pra presidente E agora com a cidadania italiana Eu recebi o direito De votar por aqui também Uma coisa interessante A votação aqui Não é obrigatória Então você pode ir Como não ir Mas Eu acho Como no Brasil Até mesmo Não sendo obrigatória Eu acho que A gente tem o direito De exercer De poder escolher Aquilo que a gente quer Então no dia 4 de dezembro Terá um referendo Que é uma votação Está incluído nessa votação Várias coisas Só que não sei Os políticos sempre são Sabidos de um jeito Que eles incluíram lá dentro Desse pacote Que tu só deve dizer sim ou não Várias coisas Algumas coisas eu sou de acordo Outras coisas não Então como na maioria E a coisa principal É um não Eu vou votar Aí não 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 O principal é O direito A votação A democracia Eles querem Eles querem Tem um Tu deve votar Se continua Querem tirar O direito As votações Do direito O direito Cidadino De votar Para o representante Regional Para o prefeito Mais ou menos Sim Para o prefeito No sentido Que aquele que Sai lá no governo Depois ele mesmo Pode Nominar O político Do outro Estado Para entender Entendeu? Sim Deixa eu explicar aqui Vou explicar para vocês Eles querem tirar O direito Para votar Para o prefeito O que aconteceria? Aconteceria Que O O Primo-ministro Que é o Premier Ele Mesmo Escolheria Quem ele Queria Colocar Em cada Região Está entendendo Como é? Isso já Acontece Quando eu fui pegar o título A gente estava conversando Sobre isso Sobre política Eu disse que isso já Acontece aqui Para presidente Aqui na Itália Não se vota Para presidente O presidente É escolhido Por eles Certo Que O presidente Aqui Não tem A mesma Responsabilidade O mesmo Poder Que o presidente O nosso Presidente Aqui Quem tem Mais poder De decidir Tudo Leis E outras Coisas É o Primeiro-ministro Premier Que nesse caso Agora É o Renzi Para quem Não conhece E é isso E ele já avisou Que se o Não Ganhar Ele vai pegar O beco Isso para nós É ótimo Porque A maioria Não digo A maioria Dos italianos Não estão Satisfeitos Mais Com os mandos E desmandos Desse Primeiro-ministro Então é isso Gente Está aqui A minha Se chama Terceira Eleitorale Com meu nome Direitinho Vai ser a primeira vez Que eu vou votar Aqui na Itália Vou votar Nesse referendo E Próximo ano Quando é que vai ter A votação Para síndaco Em 2018 Em 2018 Vai ter a votação Para síndaco Síndaco O que que é É aquele Acho que síndaco E também Os governos Se não Ah, para governador Se não Dá nada Depois do Referendum Ah, dá certo Então O síndaco É como se fosse O nosso vereador Vereador de cada Cada cidadezinha Aqui se chama Síndaco E outra coisa Aqui na Itália Não é como no Brasil Que é um dia Só para toda eleição Eleição para Prefeito Para Deputado Para Certo Que no Brasil Tem duas Quando tem para Presidente Deputado E senador E o outro Para vereador Para Governador Para prefeito Aqui são dias Diferentes Datas diferentes Cidades Diferentes Sempre em datas Diferentes É assim Quando na cidade Daqui está votando Para 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 síndaco Na outra cidade Vizinha não Está votando Então aqui Não é uma Única Votação Eleição Não é assim não Como no Brasil É diferente É isso Eu queria mostrar Para vocês Isso Contar novidade E vamos seguir Aqui Agora vou Estou chegando Aqui No correio E é isso A gente se fala Depois Oi gente Bom dia Eu vou fazer O meu Lash Eu vou na escola Ela troca E tem outra Ela vai tomar O café da manhã Eu vou na escola E vai para a escola Já está preparada Falta só colocar O grembiule Que é aquela parte Aquela batinha Que coloca em cima Né Sophie É E hoje eu tenho Muita coisa para fazer Muito vídeo Para editar Tu já editou O vídeo meu? Tem três vídeos Dela Para editar Outro Eu só editei Um de comprinhas Que eu vou botar Hoje ou amanhã Passei aqui Só para dizer Bom dia Para vocês Hoje é Quinta-feira Quinta-quinta-quinta-quinta Deixa eu mostrar Aqui para vocês A gente gostando Com a roupa Essa roupa Aqui já está sequinha Porque fica perto Do termosifone Aí rapidinho Seca Aí eu vou tirar Hoje e vou lavar Outras roupas Deixa eu mostrar Aqui o que eu comprei Ontem na No lojão dos chineses Lá em Cassino Que eu passei lá Comprei o Condicionador Bantene Comprei Isso daqui Que é um prendedor De cortina Para a sala Comprei Dessas duas cores Um e cinquenta Cada Um bordô Comprei Essa cestinha Aqui Para pão Esse Esse paninho Aqui Microfibra Para limpar Vidro Dessa marca Aqui Vileida Para vocês Terem uma ideia Como lá Nesse Nesse lojão Do chinês Que eu já mostrei Para vocês Em vlog Aquela loja Muito grande Não vende Só coisa da China Também Muita coisa Para casa E de marca Como vocês Estão vendo aí E aproveitei Comprei o peso Ó Deixa eu ver São três quilos Cada Para perna Para fazer exercício Matinal Que eu vou começar A fazer Os meus exercícios De perna E Braço Não Que eu não gosto De malhar muito Braço Mas perna Bumbum E abdominal Eu comprei Esse aqui De três quilos Cada Oi gente Eu já estou Aqui na cama Hoje o dia Não foi de tanta Novidade Mas tem uma Que eu achei Legal Em compartilhar Com vocês Para quem não Sabe ainda Que o WhatsApp Agora Faz Video chamadas Ontem Foi minha irmã Que me avisou E me chamou Numa video chamada E eu achei Muito interessante Porque o WhatsApp Agora se tornou Um aplicativo Muito usado Por todo mundo Então agora Ficou muito mais fácil Para quem Também Para quem não Usa O Facebook Porque no Facebook Tem um message Que já faz Video chamada Né Mas eu conheço Gente Por exemplo Minha sogra Que não usa Video chamada Do Facebook Usa o WhatsApp Achei muito interessante Quis vir aqui Falar para vocês Para quem ainda Não sabe E como usar Tem que Atualizar O aplicativo Depois de atualizar Vai no contato E lá onde tem Pelo menos No meu celular É assim Vai lá Tem a corneta De telefone E lá vai aparecer Uma outra janelinha Vai perguntar Mensagem de voz Ou mensagem de vídeo Aí se você Clicar Mensagem de vídeo Se abre A video chamada Foi assim Que eu consegui Eu antes de dormir Eu vou tirar Ali umas coisas Uns panos Lavados De limpeza E vou colocar A cortina Lá da sala Que eu tirei Para lavar Eu aproveitei Que o Paulo Estava fazendo Um trabalho Lá na sala E pedi Para ele Para ele Colocar Uma outra Cortina Limpa Eu vou tirar Aqui os panos Panos de cozinha De limpeza Agora eu vou Colocar a cortina De limpeza E aí agora sim eu posso descansar um pouquinho a sua fita com a Ketlin assistindo filme no quarto da Ketlin. O Paulo tá lá na sala assistindo a televisão e eu vou assistir algum filme também aqui no celular. Novela faz tempo que eu não tô assistindo nenhuma novela e até amanhã. Oi gente, bom dia. Hoje é sábado e a gente tá indo em Roma visitar um parente que tá no hospital que tá doente. Eu tô indo pra lá com minha sogra, meu sogro, o Paulo e a Sofim. Eu não vou entrar pra ver o doente porque eu não gosto de hospital e tudo mais. Eu fico do lado de fora só com meus pensamentos positivos e orando muito pra que fique bom. Aí eu vou fazer essa viagem e vou mostrar pra vocês alguns momentos, sei lá, da viagem e tudo mais. Ontem eu não gravei nada porque ontem não teve nada de especial. Sexta-feira, casa, chuva, frio, nada, nada, nada. Só eu fiquei na internet ajeitando alguns vídeos, comida, almoço, janta e somente nada de interessante. Por isso que eu não filmei pra vocês. Mas hoje eu vou filmar alguma coisinha que a gente for fazer. A gente tá indo agora, vou passar na minha sogra, buscar ela, meu sogro, e depois a gente parte pra Roma. Ai, que legal, olha aqui. Que massa. E se esce de lá, se esce de lá, se esce. Eu quero cappuccino. Eu quero. Questo qua é um pirulito. Guarda qua. Sofie. Ma que cos'é? Leca, leca. Sofie. Ciao. Dona. É 19,90 essa caseta Andiamo? Uh, che bello! Come si fa? Andiamo, andiamo! Qui è nella scuola del bar. Qui è qui, è qui. È qui. È qui. Sove, tempo feio, mas o sol já tá querendo sair ali, ó. A gente tá já pouco, pouco espaço de... De Roma, já da entrada de Roma. A gente parou aqui nesse local pra tomar um café. Olha, parou de chover. Tá saindo o sol. Fizou com esse meu ratinho. É que eu quero com a minha água. Guarda, tudo é sol. Já estamos no bairro da Cinecidá. Questo bairro qua é o bairro em Roma. Onde tem... Onde fazem as transmissões de TV. É onde fossem os estúdios do SPT ou da Globo. Onde tem o centro experimentale de cinematografia. Aqui. Esse bairro aqui é o bairro... Onde vem os famosos trabalhar. A galera da TV. A gente vai primeiro visitar a Cinecidá. Sinistra e pranquia. E habita qua. Nesse bairro de Cinecidá. Ai gente... Ai gente... Eu quero contar aqui a novidade. Eu acabei de chegar em casa. Ai... A maquiagem aqui toda borrada. É... A passagem da minha mãe foi comprada. Eu consegui uma promoção da agência de 329 euros pra vir até Milão. E lá o Paulo vai buscar ela. Então a minha mãe tá chegando no dia 24 de novembro. Ai... Eu tô tão alegre. Tô muito animada. Minha mãe vai passar o Natal e o Réveillon aqui. Vai ser tudo de bom. Então vou esperar ela chegar. Tá fazendo calor, gente. Por isso que eu tirei aqui a blusa de frio. Tá aqui, ó. Tava com a blusa de frio. Eu tirei porque aqui dentro de casa tá quentinho. Tá fazendo calor. Tava com calor. E é porque lá fora, vocês viram. Tá frio. Chovendo. E eu tô aqui falando com a minha mãe no WhatsApp. Dizendo que a passagem dela já foi comprada. Aquela rumia mala. Ai, que legal. É isso. Eu queria compartilhar com vocês essa minha alegria. E vai dar tudo certo. Vocês vão acompanhar tudo. Quando minha mãe estiver aqui. A gente vai fazer muitas receitinhas caseiras. Que ela adora fazer. Desde pequena. Que ela me ensinou muita coisa. E eu é que não tenho tempo, gente. Senão eu faria tantos vídeos de receitinhas caseiras. Porque minha mãe curava. Curava nós. Com receitas caseiras. Pra tudo. Tudo, 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 tudo. Tem receitinha caseira. E vem de antepassados. De índios. Tô muito alegre. Muito alegre. E quis vir aqui compartilhar com vocês. Essa minha grande alegria. Oi, gente. Hoje é domingo. E eu já tô arrumada aqui. Já tô de saída. Tô indo lá pra casa da minha sogra. Almoçar. E mais tarde a gente vai fazer um passeio. Eu vou finalizar agora essa manhã. Como sempre. Finalizar o vlogão. O vlogão dessa semana. E começar o próximo da próxima semana. Minha mãe tá chegando. Na sexta-feira. E vai ter muita coisa legal pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Beijo e até o próximo. Tchau, tchau, tchau.